Neste domingo, as eleições municipais na maior cobertura da TV aberta. Durante todo o dia, boletins e flashes ao vivo. A equipe de jornalismo da Record News mostra a movimentação dos candidatos nas principais cidades do país. E às quatro e meia da tarde, Heródoto Barbeiro comanda um programa especial. A participação de convidados e os resultados oficiais. Neste domingo, o voto na Record News. O voto na Record News.